Cabe aos cientistas uma conclusão efetiva sobre o uso das máscaras. Ao homem comum, esse que sofre até receber uma bendita vacina, é dado o direito de seguir as instruções que podem ou não ser reavaliadas com o tempo. O que me deixa gastado para mais de metro e meio são as já famosas patrulhas da máscara para denegrir figuras públicas de todos os lives. Um governador se ajusta à beira de uma piscina e lá está um paparazzo qualquer para alardear que fulano tomou banho de sol sem máscara. O prefeito senta para comer um lanche como se alguém pudesse fazer isso usando a engenhoca e surge um clique com a manchete bombástica. Ciclano estava sem máscara na mesa. Podendo, tem patrulheiro que espera o cidadão na porta do banheiro para anunciar que o incalto usou o vaso sem máscara. Olho no olho, é a coqueluche do dedo duro do uso da máscara. Tornou-se um porre e até desmerece o sentido necessário da proteção. Eu, que uso, fico até neurótico olhando para os lados. Outro dia, tomei uma água de coco no parque sem máscara. Procurei rápido um canudinho. Vai que me filmam. Para os exagerados de plantão, falta inchada e um lote para capinar.